Vou mergulhar nesse mar Vou mergulhar nesse mar Eu vou Vou mergulhar nesse mar Nada entre os peixes curiosos Mundo molhado, enfeitado de corais Algas, escamas coloridas Quintal salgado, silencioso oceano Planeta, água de chão, de estrelas vivas Imensidão azul de mistérios e belezas que jamais Dá pra esquecer Vou mergulhar nesse mar Vou mergulhar nesse mar Eu vou Vou mergulhar nesse mar Vou mergulhar nesse mar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De Santos ao Rio eu vou pelo mar Oba, oba Enfrentando as ondas Muitas milhas Nas costas do litoral Nas costas do litoral Longe demais Pra ir nadando Mas eu vou coimanjar Eu vou, a rainha do mar Dama das crenças e lendas Lá do espaço se avista um planeta azul e molhado Três quartos da terra Um brilho infinito Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou mergulhar nesse mar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou mergulhar nesse mar Que me gulhanezimai Que me gulhanezimai Que me gulhanezimai